A volta do nosso programa, né? A gente tava de férias. Amanhã não, amanhã é sexta. Amanhã não, sábado, né? É sábado. É porque como ela vai viajar daqui a pouco pra Campina Grande que tem show, aí ela tá... Já tô achando que é final de semana. É. Louca pra chegar a sexta-feira, sim. Então, sábado, uma hora da tarde, eu reforço o convite porque é um programa muito especial. Quem não conhece o nosso Bora Forrosar, é uma série que a gente já faz há dois anos. No período do São João, a gente recebe um artista por semana, contar a história deles e no meio de contar a história, a gente intercala com música. Olha aí. Aí, esse ano, ano passado, a gente recebeu Flávio José, Laramela, enfim, uma galera muito massa. E esse ano eu tive a honra de receber Rita de Cássia, que é essa mulher que eu tenho grande admiração, uma mulher que o forró deve muito, viu, a ela. O legado dela vai ser eterno. Aí, Valdonis, meu amigo, que eu adoro. Cara, que além de tudo, eu me divirto muito ao lado dele. Aduílio Mendes, que é um baita cantor. Quem não conhece a Aduílio tem que conhecer, que é um cantor incrível. Bozeirão. Mas é, a Aduílio passou pela Magníficos, fez muito sucesso no Masturíssimo Leite, e hoje está aí na sua carreira solo, que está dando super certo também. E aí, para encerrar aí, a turma boa do Cavalo de Pó. Aí vai lá embala dentro, minha gente. E no estúdio, a gente vai ter qual é o preço, meu amor, né? Então, vocês não podem perder uma hora da tarde no sábado. Agora vamos para cá, porque eu ainda tomei um porcada. Conta aí, Ramon. Porque, para mim, esse menino de Ramon nasceu outro dia. Quando foi agora, ele...